Trago ótimas notícias, eu tô muito feliz em trazer com exclusividade aqui pro canal que o Polkiri X18S é capaz de rodar alguns jogos de Switch, tornando ele provavelmente o console mais barato capaz de rodar alguma coisinha de Switch. Mesmo que, por enquanto, sejam só jogos 2D, o emulador Skyline é muito promissor e eu vou explicar o porquê nesse vídeo, mas antes, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Como vocês podem ver aí na tela, tá impressionante a performance dos jogos, tá rodando liso pelo menos alguns jogos 2D. Esse emulador que eu tô usando é o Skyline, tô deixando o link pra ele aqui na descrição e na descrição também tem o nosso Discord, caso você tenha qualquer dúvida. É tipo um chat com vários retro gamers lá dentro que podem trocar ideia e te ajudar. Se você não tá lá ainda, você deveria estar, cola lá. Eu de tempos em tempos baixava a nova versão do Skyline, instalava aqui dentro do X18S e testava alguns jogos só pra ver se eles rodavam. E nenhum deles tava passando dos 19 FPS. Essa manhã tentei mais uma vez e bum, tava rodando absolutamente perfeito. Eu ainda não consigo nem acreditar direito, mas as imagens falam por si, os jogos tão rodando muito, muito bem. E é muito promissor porque existe um emulador melhor pra Switch do que o Skyline. Se chama EggNS. Mas ele funciona exclusivamente com o GameSir X2 USB-C. O que não é legal porque a gente quer jogar com o GamePad do console mesmo, que já vem aqui dentro. Talvez vocês tenham percebido, mas esse daqui é um X18S modificado. Os analógicos dele estão brancos, são analógicos de PS Vita. Eu também inverti essa plaquinha aqui de baixo. Troquei o D-pad, uma borrachinha e também deixei os botõezinhos aqui mais alto. Vai ser um vídeo aqui no canal em breve. Então se você não quer perder, se inscreve aqui embaixo. E me conta aqui nos comentários que jogos 2D você gostaria que eu testasse aqui dentro. Eu pretendo fazer uma live em breve com o maior número de jogos 2D do Switch. Pra gente ir um por um fazendo uma lista de compatibilidade, vendo qual que tá funcionando, qual que não tá. Eu tô muito empolgado porque diferente do EGNS, que como eu comentei sobre o controle, ele tem ali uma venda casada, ele só funciona com aquele controle. O Skyline ele é 100% gratuito, desenvolvido pela comunidade, não tá roubando o código de ninguém e ele é escrito pra Android. Ele não é um emulador de computador que foi portado pro Android. Ele tá sendo feito para Android. Então apesar de agora o EGNS performar melhor, o Skyline é um melhor investimento a longo prazo. Toda comunidade tem fé que eles vão superar e muito o EGNS, é só questão de tempo. E a gente vai poder usar ele com qualquer gamepad em qualquer console. Eu pretendo fazer em breve um vídeo ensinando a instalar o Skyline. É super simples, mas eu quero deixar da forma mais fácil possível pra todo mundo poder se divertir como eu me diverti agora. Se você tem esse console, saiba que ele é o mais barato e mais potente atualmente. Algo de 800 reais, capaz de rodar mesmo que alguns jogos de Switch, é de outro mundo. E muito, muito promissor. Porque como eu disse, o Skyline ainda tem uma longa jornada de desenvolvimento pela frente. E a cada novo update, pode ser que isso melhore. Me conta aqui nos comentários que jogos que você gostaria que eu testasse aqui dentro. E se você acha que vai ser possível rodar jogos mais pesados ainda aqui dentro. Eu acredito que sim, a comunidade ela tá cada vez mais ativa. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre, eu volto no instante.